O que é o professor Cristiano Sacramento? Quantos estereótipos atuais da violência? Por exemplo, o grande número de homicídios de negros e pobres nas comunidades. Existe alguma ação sendo realizada no sentido de historicizar e recortar esses incendentes da sociedade por parte das comissões de memória e verdade? Então veja, o bom dia é de fato uma pergunta muito importante. Eu diria que, voltando ao questão específico da Comissão Nacional da Verdade, eu diria que tem um avanço muito importante com o desrespeito à perseguição aos indígenas e às comunidades de camponeses durante a ditadura, a repressão e a violação de direitos dessas comunidades. Obviamente, são também minorias, digamos assim, tradicionalmente desprivilegiadas na história do Brasil, que foram tiradas da invisibilidade por esse trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Então você vê, quantidade de pessoas que eram consideradas desaparecidas por isso no Brasil, até a Comissão Nacional da Verdade era uma, e se ampliou bastante, porque sobretudo foram imunidas pessoas que faziam parte, por exemplo, de comunidades indígenas que foram exterminadas pela expansão da Transamazônica, que começa aqui na Paraíba, em 2015. Então, de fato, é muito importante. E aí, o detalhe que é, e aí não só diríamos de fama da Comissão Nacional da Verdade, mas sobretudo de pesquisadores e militantes de direitos humanos, inclusive o próprio Paulo Sérgio Piena, o feminista da PNRIC, tem uma atuação muito significativa nesse trabalho, que é a relação entre a violência policial da repressiva que aconteceu durante a ditadura contra os adversários políticos e esse tipo de violência policial mais corriqueira que sempre existiu no Brasil. E esse é um detalhe importante, sempre existiu. Então, desde sempre, essas chamadas classes perigosas no Brasil foram vistos como ameaça e foram vítimas sistematicamente de violência, sobretudo praticada pelo Estado e sobretudo pelas polícias, mas também presídios, etc. A especificidade habitativa é que a violência chegou aos adversários, à classe média, etc., por causa da atuação política. Mas se você olhar, por exemplo, um dos principais grupos de extermínio, dos braços de extermínio durante a habitadura militar, era o dopes paulista comandado pelo conhecido delegado Fleury. Fleury foi responsável pelo assassinato de Marighella, de Cajamarca, em associação com o Cabo Anselmo, que foi o delator infiltrado, na verdade foi infiltrado dentro de organizações de esquerda aqui em Pernambuco. Ele desbaratou, desbaratou e fez uma chacina contra militantes políticos, etc. A origem do Fleury é justamente em grupos de extermínio desses tradicionais, que atuavam em periferias, como hoje ainda existem por todo o país. Então essa foi uma prática em que os militares se utilizaram. Porque, obviamente, é por um quartel. Então quem tinha mais experiência no trabalho de cruzes sujo de rua estava mais na polícia. Então lá, particularmente, essa atuação teve o seu público em São Paulo, no do Aicol, e eles foram na polícia civil, capturaram, trouxeram o Fleury e sua equipe e sua expertise em atuar nesse tipo de crime e usou para o crime político. Então você pegar, por exemplo, as primeiras redúrgias de encontro do esquadrão da morte, etc., que acontecem nos anos 70, envolviam essa dupla atuação. Tanto na atuação da repressão política, como também nesse tipo de chacina que existia e que ainda existe por todo o país. E aí o Fleury viajou por todo o país. Ele e sua equipe, quando precisavam de alguma operação, alguns serviços surgem, digamos assim, muitas vezes chamavam, tem outro caso, agora, mas recente, não sei se vocês viram o Espírito Santo, também depois de ser delegado a polícia civil, chamava Cláudio Guerra, que ele lançou um livro, acho que em 2012, esqueci o nome do livro, mas sabe o livro era diário, uma guerra suja, alguma coisa desse tipo, mas narrando a atuação durante a atadura militar, etc., transitar a absoluta de Rio, Espírito Santo, São Paulo, é a mesma trajetória do Fleury, vento junto de termínio, e aí, como eu disse antes, eu diria que o fato de persistir no Brasil esse tipo de violência, que foi a atadura militar que criou, que já existia, mas se continua, tem a ver justamente com a lei da destino, que tornou impune, garantiu a impunidade contra esses crimes praticados pela ditadura. Consequentemente, se estimulou essa cultura da impunidade, que a gente sabe que, no final das contas, prevalece no Brasil, que prevalece com respeito, sobretudo, à violência policial, a violência em grupos termínios, paramilitares, etc. Aqui na Pará e do Rio Hebreu, agora, também tem um depoimento de 70, a Constituição Estadual conta com a Comissão Municipal, de um cabo da polícia militar chamado Cabo Chiquinho, que é a acusação que há em que ele estava preso durante o Brasil do Ródio, no período de 64, 65, 260, mas, de noite, deixavam ele sair para praticar violências, assassinar, etc., sobretudo, não só contra quebrou os colunos, mas também contra presos políticos, e indicam que ele poderia ser um dos possíveis responsáveis pelo desaparecimento de dois camponeses, o N. Fuba e o Pedro Fazendeiro. É uma prática que, vez por outra, ainda aparece aí, o jeito que não está preso, está preso, mas aí solta-se, e a pessoa vai cometer crime. Quer dizer, o álbum perfeito estava preso, então essa relação entre grupos estendidos na violência policial e repressão política na lutadura existiu de fato, e a amnistia, de alguma maneira, consagra essa impunidade.